Música Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Lusíadas, o jogo de cartas. Este é um jogo originalmente da Meble Games e do designer Nuno Santos. É um jogo para 2 a 5 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. E Lusíadas vamos ajudar o icónico e lendário escritor português Luís Vaz de Camões a fazer a sua épica obra, os Lusíadas. E para isso vamos escolher os personagens e os episódios que irão fazer parte desta incrível obra. E vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Lusíadas. E como sempre começamos com a preparação do jogo e vamos separar primeiro as cartas de personagem que são estas que têm então o nome, o valor, o tipo, os pontos e uma estrofe dos Lusíadas das cartas de canto que também tem o tipo, o canto, os pontos, as cartas a que correspondem e uma estrofe. Vamos baralhar muito bem as cartas de personagem. E iremos criar de seguida no centro da mesa uma grelha de 4x3, isto é, 12 cartas. Colocando o baralho ao lado desta grelha. Depois iremos baralhar muito bem as cartas de episódio. E de seguida iremos criar uma linha de 3 cartas do lado direito da grelha. Assim desta forma. Colocando as restantes cartas. Não interessa se de um lado ou se ou do outro no topo dessa linha de cartas. E está pronto a jogar um jogo de Lusíadas, o jogo de cartas. O objetivo do jogo é fazer o maior número de pontos de vitória. Para isso iremos adquirir cartas de personagem e cartas de episódio para jogarmos essas cartas em grupos para depois as pontuar no final do jogo. Um jogo de Lusíadas irá decorrer por turnos consecutivos. Começando o primeiro jogador que irá fazer o seu turno adquirindo cartas, jogando grupos de cartas, Passando depois, a vez há o jogador à sua esquerda que irá fazer o seu turno da mesma forma e assim por diante a favor dos ponteiros do relógio até ao final do jogo. No seu turno o jogador irá fazer uma de duas possíveis ações. Poderá recolher uma carta de personagem que esteja na grelha ao passar. Depois disso poderá opcionalmente jogar um grupo de cartas na mesa. Na ação de recolher carta, o jogador irá escolher uma das cartas que ainda está presente na grelha, irá levá-la para a sua mão. Se a carta estiver no topo de qualquer uma das pilhas, como esta, o jogador irá apenas juntar essa carta à sua mão. No entanto, se a carta escolhida não estiver no topo de uma das colunas de carta de personagem, o jogador deverá substituir a carta que pretende por uma carta que tem na sua mão. Irá levar a carta trocada para a sua mão. De seguir, o jogador irá verificar se a carta que colocou no espaço corresponde a alguma das cartas presentes na carta de episódio na mesma linha onde está essa nova carta. Se assim for, ele irá levar a carta de canto para a sua mão. De seguida, todas as cartas irão descer para preencher os espaços e uma nova carta irá entrar na parte de cima da coluna. Mas atenção! As cartas de episódio não podem ser jogadas na grelha. A outra ação principal, em vez de recolher cartas, é passar. Se a ação, então, do jogador é passar, a grelha é reposta com cartas de personagem. Começando na linha mais abaixo e da esquerda para a direita, cada um dos espaços livres será preenchido com uma nova carta do topo do baralho de cartas de personagem. Além disso, cada uma das cartas de episódio na coluna da direita serão viradas para a sua face oposta. Mas atenção! Se o jogador passar e não existir nenhuma carta em falta na grelha, não serão repostas nenhumas cartas nem serão viradas nenhuma das cartas de episódio. Depois de ter feito uma das duas principais ações, o jogador poderá, opcionalmente, jogar cartas da sua mão. Para jogar cartas, o jogador poderá jogar uma sequência de três ou mais cartas da mesma cor, sendo esta sequência sempre composta por cartas com números consecutivos. Ou então poderá jogar um conjunto de três ou mais cartas com cartas do mesmo valor, mas com cores todas diferentes, como é este o caso. O jogador poderá ainda jogar cartas isoladas. No entanto, cada carta isolada irá contar pontos negativos no final do jogo. E atenção! As cartas jogadas isoladamente não poderão ser adicionadas à posteriori a outro grupo, nem a outro grupo adicionado a essas cartas isoladas. Mas atenção! A ação de jogar cartas é opcional, mas se o jogador tiver mais de dez cartas na mão, é obrigado a fazer, então, jogadas de cartas até, pelo menos, a sua mão ser reduzida a dez. As cartas de episódio irão funcionar como cartas de joker, não tendo cor, mas tendo número. E poderão ser adicionadas a qualquer sequência que utilize o número dessa carta de episódio, ou qualquer grupo de cartas de cores diferentes e que necessitam uma carta com o mesmo número. O jogador poderá jogar na sua mão tantos grupos quiser, desde que respeite as regras explicadas. Se no final do turno de um jogador uma coluna de cartas de personagem está totalmente vazia, então a grelha será reposta e as cartas de personagem serão viradas para o outro lado. O jogo irá terminar quando a pilha de cartas de personagem estiver totalmente vazia. Depois disso, todos os jogadores irão fazer um turno final. Depois de todos realizaram o seu turno final, todos os jogadores irão colocar todas as cartas que têm na sua mão na mesa, jogando-as por grupo ou, infelizmente, de forma isolada. Na pontuação final, os jogadores irão, então, somar os pontos de vitória em cada uma das cartas que fazem parte de sequências ou de grupos, somando os valores que estão dentro das medalhas. E, de seguida, irão subter os pontos de cada uma das cartas que foram jogadas de forma isolada. Depois de somados e subter os pontos de todas as cartas, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, será dos jogadores empatados aquele que tiver a sequência ou o grupo de cartas com o maior número de cartas. Se ainda assim persistir o empate, os jogadores empatados irão partilhar a vitória. E é assim como se joga a Luzidas, o jogo de cartas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto